Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e vamos falar a respeito da Ada Cardano. Antes de tudo, se você ainda não tem conta na Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações, usa o meu link aí. E o segundo link na descrição vai ser referente a um robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, tem o tutorial completo aí. Então bora lá pessoal, vamos falar a respeito da Cardano, que essa é a minha principal moeda de hold. Então temos três informações bem interessantes. A primeira é que a Cardano vai lançar a sua própria stablecoin. Aí sim rapaz, olha só que interessante. Recentemente a Cardano passou por uma atualização que permite agora que a sua rede possa ser utilizada por desenvolvedores de aplicativos. A gente tem muita coisa boa aí pela frente e agora a gente ouve isso. Poxa vida, fiquei feliz pra caramba. Bom, a parte boa de uma stablecoin desenvolvida pela própria Cardano, ou no caso controlada pela Cardano, é a questão do método científico, né? Porque justamente, embora isso tenha se perdido muito, porque a grande mídia, ah, o que você discorda é anti-ciência, né? Já se perdeu bastante esse sentido. Mas no contexto geral, realmente, eles utilizam o método científico pra desenvolver todas as aplicações, tudo o que vai acontecer em relação a Cardano, é utilizado o método científico. E a partir do momento que você tem algo plenamente auditável, algo que está baseado realmente na ciência pra ser desenvolvido, eu acredito que vai ter uma confiança bem grande. Então a gente tem hoje a Tether, que tem vários problemas por fraude, responde o processo por fraude, pagou multa por realizar atividades ilícitas e tudo, fez muito cambalacho. E, no fim das contas, é o que é, né? É a stablecoin mais usada do mundo. Eu não sei qual é o uso da BUSD e da USDC, né? O USDC é da Coinbase e BUSD é da Binance, mas eu penso que a gente tendo uma stablecoin que não seja de corretora, é algo muito positivo pra esse momento, tá? Eu não sei quanto tempo vai demorar aí o desenvolvimento, mas é realmente algo que vai trazer um avanço muito grande pro mercado. Bom, e sobre as parcerias, tá? Então a fundação Cardano tá fazendo parceria com a Shilink, que é a empresa por trás do Token Link, que tem aquela merrequinha, mas eu tenho, né? E o acordo de cooperação, então, vai permitir que os desenvolvedores construam contratos inteligentes para aplicativos DeFi. Bom, em relação à parceria da Cardano com a Coti, agora a coisa vai se estreitar ainda mais, porque a Coti já é provedora para pagamentos da Cardano e agora ela vai ser a emissora da stablecoin da Cardano, ou seja, Então, assim, a Cardano tá se relacionando só com projetos sólidos, só com fundações e redes que realmente fazem muito sentido, então eu penso que com isso a Cardano vai se fortalecer ainda mais e todo aquele que tiver uma relação direta ou indireta com a Cardano também vai conseguir crescer bastante no mercado. Então, tem muita gente que acha que o boom da Cardano já foi, agora é Solana e tudo mais, e gente, a gente não tá aqui falando de futebol, cara, você não precisa torcer para um time só, a parte boa de você estar no mercado financeiro é justamente essa, você vai comprar Bitcoin, mas você compra Ethereum também, você compra Cardano, você compra Solana, você compra Shilink, você pode sair comprando quantas criptomoedas você quiser. Então, entenda que o mercado das criptos não é uma briga do Bitcoin contra o Ethereum, não é uma briga da Cardano contra a Solana, é um mercado que cresce como um todo, e a grande vantagem é que você pode apostar em tudo, e independente de qual valorizar, se o mercado todo crescer, tudo vai valorizar ao mesmo tempo e você vai sair ganhando, essa que é a parte boa. Bom, e você, tá comprando Cardano também? Já é holder? Coloca aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais.